Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal PlaySaud. Bom rapaziada, hoje eu quero falar sobre o Golf, tá? Se eu acertei, se eu consegui acertar o Golf, se realmente o curso da Futec vale a pena fazer. Eu vou falar pra vocês aqui que eu consegui acertar o carro, eu tô andando com o carro, parece que eu tô andando com a injeção original, o carro ficou muito bom, tá? Eu não percebi melhor assim em relação à injeção original, não percebi assim na parte de potência, você desempenha, essas coisas, eu não percebi diferença nenhuma. Mas eu percebi que me deu bastante dor de cabeça, eu quase tava tirando, eu tava quase desplugando ali, plugando a central original de volta, porque como eu falei pra vocês, eu fiz um chicote separado, então eu fiz um chicote de bobina separado e um chicote de bico separado, tá? Então se eu quiser voltar à injeção original, eu vou lá, despluga os bicos, coloco os plug dos bicos original de volta, despluga o chicote da bobina ali da Futec, coloco o plug original de volta, que tá tudo no lugar, e o carro fica original de novo, eu posso tirar a Futec e o carro vai funcionar, tá? Só que eu pensei em fazer isso várias vezes, porque eu tava gastando muito combustível e não tava conseguindo acertar o carro. O carro tava cheirando ruim, eu ligava, ficava aquele fedosão dentro aqui da loja, eu saia na rua, sentia o cheiro, aquele cheiro de catalisador, sei lá do que que é, é um cheiro ruim demais, tá? Mas por que eu apanhei? Eu tava tentando acertar o carro sem pôr no ponto, eu não tinha pistola de ponto, então eu peguei uma pistola de ponto emprestada de um amigo meu e calibrei o ponto, mesmo assim o carro não ficou bom, tá? Eu calibrei o ponto, o carro continuou gastão, continuou gordo ali de combustível e eu tinha que andar com o carro, manter uma aceleração ali e variar a abertura da borboleta ali pra mim conseguir variar o map, pra mim conseguir variar o fluxo de ar dentro do coletor pra poder tá fazendo o acerto do combustível. E isso galera, é muito perigoso você fazer na rua, o certo é fazer no dinamômetro, é muito perigoso você fazer na rua, porque você tem que manter ali o giro do carro e tentar, e tentar aumentando e diminuindo o combustível conforme a necessidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz pra poder tá acertando sem gastar combustível, eu tava gastando, andando muito pouco com o carro, consegui fazer o acerto. Bom, primeiro eu quero falar do curso da Fultec, o curso vale a pena galera, pra vocês que tem uma noção já do negócio, você aproveita muito, é muita informação que vale a pena vocês adquirir, tá? Claro que eu fui, o curso foi quatro dias, os três primeiros dias de curso foram assuntos que eu não tava interessado, que foi dimensionamento de turbina, dimensionamento de bico, saber calcular bico, saber calcular coletor, saber escolher o coletor, as partes tipo de preparação mesmo. Aí apresentação dos produtos, as funções que tem os produtos. Aí no último dia que a gente foi pra parte de acerto, que é a parte que eu tava interessado, chegou no último dia minha cabeça já tava explodindo, cheio de informação aqui que eu não sabia onde eu colocava, tá? Só que ainda eu consegui absorver um pouco da parte de acerto, e foi aí que eu consegui entender o conceito de cada função ali da Fultec. Pra aí que eu consegui ir acertando. Vou mostrar pra vocês aqui, vale a pena o curso galera. Aqui tá o Golf, ó. Tá limpão. Dá um trato nele, ó. Pretinho. Eu lavei ele faz uns dois dias, na verdade, é que eu não andei muito, então ele tá limpo ainda. Tá? Vamos aqui, ó. Eu vou aqui na Fultec pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês algumas funções aqui da Fultec. Uns negócios aqui que é bem importante, que eu não tava sabendo, vou regular. Eu vou dar a partida aqui, ó. Bom, a gente ligou o carro aqui. Quando liga ele fica um pouquinho rico, assim, mas depois ele vai equalizando, tá? Porque eu deixei um pouco... A injeção de partida eu deixei um pouco mais combustível. Por quê? Pro carro ficar mais fácil de pegar. O carro tava difícil de pegar. Então eu dei uma acrescentada de combustível aí na... Na injeção de partida, tá? E quando o carro tá frio também. Quando o carro tá frio ele fica um pouquinho mais gordo. Porque foi a única forma que eu achei de o carro não ficar afogando. Ele ficava afogando conforme ligava a ventoinha ou alguma coisa do tipo. Então eu deixei um pouquinho mais gordo com o carro frio, tá? E se eu ligasse o ar também ele morria. Então eu deixei um pouquinho mais gordo. Aqui já tá com 90 graus, ó. Tá marcando aqui, ó. Tá vendo, ó. Temperatura do motor. Tá marcando aqui, ó. Acima de 80. Tá? Então ele já tá quente, ó. Tá com 1. Bom, galera. É... No curso é bom por quê? Eu tava tentando fazer o acerto do carro. Caramba. Ah, agora saiu. Eu tava tentando fazer o acerto do carro. Somente pelo mapa principal aqui, ó. Que é esse mapa aqui. Tá? A gente tira combustível aqui. Beleza. O carro fica mais econômico. A gente tenta chegar próximo disso aqui, ó. No mínimo ali 90. Tá? No mínimo 90. E no máximo 1. Se começar... Se você estiver acelerando o carro e ele estiver com 1.1, você põe um pouquinho de combustível, tá? Senão você pode fritar o seu carro aí. O meu, quando eu tô acelerando mesmo, ele fica a média de 88, 90. Com carga aqui, não dá pra ter noção. Mas com carga, dá pra gente perceber que ele fica ali entre 88 e 90. E se eu tiver com o pé assim na casca, ele fica entre 98 e 95, tá? Ele só fica 1 assim quando tá na lenta. Certo? Então aqui é o mapa, ó. A gente vê que o mapa tá variando aqui, ó. Entre 0.7 e 0.65, tá? Aqui, ó. Olhando aqui, ó. O motor tá atuando aqui. Onde tá piscando aqui, ó. Então eu sei. Olhando pela sonda, se estiver muito baixo esse número aqui, eu sei que eu tenho que tirar combustível. Se ele estiver acima de 1.5, 1.4, 1.6, que seja acima de 1. Eu já sei que eu tenho que pôr combustível. Então eu vou colocando combustível e olhando aqui. Ficou essa média aqui, ó. 91, 99. Tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que tá andando com o carro pra me acelerar, ó. Vocês podem ver conforme eu acelero, muda o fluxo de ar dentro do coletor. Então se eu manter uma aceleração, ó. Eu estiver andando, manter uma aceleração. Com carga, a gente consegue mudar essas faixas e olhar aqui na sonda. Se estiver rico ou pobre, acrescentar ou tirar combustível, tá? Aí depois vem o mapa principal, o ajuste rápido de mapa. Que aqui você acrescenta uma porcentagem em cima do mapa todo. Por exemplo, se o mapa tá inteiro rico, assim, ó. Inteiro pobre, quer dizer. Se você quiser acrescentar combustível, você vem aqui e aumenta. Se estiver pobre, o mapa inteiro, você é rico, quer dizer, você vem e tira combustível, tá? Então, esse aqui é o ajuste rápido. Ele vai atuar no mapa todo. Aqui tem compensação por rotação. Que a gente vai dar aquela esticada em terceira. A gente vem aqui, ó. Põe pra gravar um log. Deixa eu sair aqui. A gente vem aqui. Põe pra gravar um log. Mantenha o carro ali em 2.500 giros. Dá aquela engata terceira. O ideal seria a quarta, mas em quarta é bem complicado. Porque se você estiver numa rua, rodovia. Se você der final de quarta, você já vai estar com 180 por hora. Então, você pode fazer em terceira. Acelera até limitar em terceira. Depois você vem. Aí você vem e para o log. Aí pluga o computador na... A ECU no computador. E analisa o gráfico. Para você ver... Onde você tem que tirar combustível ou acrescentar. Porque o gráfico ele vai te mostrar o RPM do log todo que você fez. Por exemplo, em 1.500 giros. A sonda estava tanto. Precisa pôr? Vamos pôr combustível. Vamos supor, em 2.000 giros. A sonda estava rica. Estava muito combustível. Vamos tirar combustível. Você vai analisando o log. E vai tirando combustível ali. Depois você dá outra volta. Faz outro log. E vê. Ô, ficou bom. Ô, precisa tirar um pouquinho mais. Precisa ir e tira. Tá? Aí a gente vem aqui de novo no mapa. Tem uma função aqui. Que me ajudou demais. Eu estava apanhando muito. Esse enriquecimento aqui. Ah, é. Espera aí. Esse partida do motor. Partida do motor também, tá? A gente... Esse partida do motor também, ó. A gente tem que enriquecer. A gente tem que enriquecer dependendo de acordo com a temperatura. Certo? Porque se você deixar muito pouco combustível na partida. O carro ele não pega. Então, na partida ele precisa de mais combustível. E quando o motor está frio. A mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó. Por temperatura de motor. Você pode ver que aqui, ó. Tem bastante combustível. Aqui, ó. Dez graus. Ó. Dez graus. Vinte graus. Olha lá. Trinta graus. Tem bastante combustível. Conforme vai esquentando o motor. Ele vai tirando, ó. Por quê? O carro, quando ele está com o motor frio. Ele precisa de mais combustível. Ele quente. Ele já não precisa de tanto combustível assim. Tá? Então, essa compensação aqui ajuda muito o carro. Manter o carro funcionando na lenta. E no consumo também, tá? E na partida também ajuda muito. Malha fechada. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é mapa de lenta. Aqui você vai acertando. Se caso você achar que a lenta está pobre, você vai aumentando ou diminuindo. Decaimento. Injeção rápida. Isso aqui também, ó. Eu deixei com 16 milissegundos na injeção rápida. Por quê? Quando você dá aquela pisada rápida no acelerador. Ele dá aquela entrada de ar brusca. Pra dentro do motor. E essa entrada de ar brusca tem que ser compensada com combustível. Tá? Uma coisa é você ir acelerando devagarzinho. Outra coisa é do nada você socar o pé no acelerador. A borboleta vai abrir com tudo. E ela vai puxar muito ar. E automaticamente você precisa injetar combustível. Então, esse pulso máximo aqui, ó. De rápida. É o tanto de combustível que você vai querer que injeta. Isso aqui não tem fórmula mágica, tá galera? Eu fui aumentando aos poucos. E observando um ponto que ficasse legal ali pro meu carro. Tá? Então, eu achei aqui 16 milissegundos. Eu achei que ficou legal ali na injeção rápida. Bom, então vocês podem ver, ó. Aqui o mapa tá variando aqui. Entre 0,69. Ele pode chegar até 0,7. Dependendo do fluxo de ar. Tá vendo? 0,70. Ele vai zerando. A hora que chegar 1 aqui é pressão positiva. Esse carro não vai dar pressão positiva porque ele não é turbo. Mas vocês podem ver. O mapa tá variando ali. O óleo não tá funcionando direito porque eu liguei no sensor original do carro. E não tá funcionando a pressão de óleo aqui na Fulltech. Aqui a temperatura do ar tá ligado, tá funcionando certinho. Temperatura do motor, ó. Tempo de injeção. Certo? Aqui, ó. Tempo de injeção. Que tá funcionando agora. Certo? Ó, vou pisar. Vocês podem ver que a sonda enriquece quando eu tiro o pé do acelerador. Por quê? É... Ela tem uma função que chama cutoff. Tá? Ela tem uma função que chama cutoff. Que é... Vamos ver aqui. É outras funções. Aqui, ó. Corte na desaceleração. Quando você tá andando com o carro numa descida. Ou, sei lá, por algum motivo você tá acima de 1.400 giro. Que foi que eu fiz a regulagem aqui. Certo? Se eu tiver andando acima de 1.400 giro. Ou seja, 2.000 giro ali numa rua. Eu tirei o pé do acelerador. O carro tá embalado. Enquanto o carro tiver acima de 1.400 giro. Ele não vai mandar combustível, tá? Ele vai isolar os bicos. Ele vai cortar os bicos. Por isso que quando eu tiro o pé do acelerador. A sonda fica bem pobre aqui, ó. A sonda fica... O número fica bem alto. Por conta disso. Se ele tiver acima de 1.400 giro. E eu não tiver com o pé no acelerador. Não tiver acelerando. Os bicos desligam totalmente. Pra economizar combustível. Então aqui, ó. Eu regulei pra 1.400 giro. E... Meio segundo. O que que é meio segundo? Depois que eu tiro o pé do acelerador. Se eu tirar o pé do acelerador. Ele ainda fica meio segundo. Injetando combustível. Depois disso, ele corta o combustível. Que é pra dar o tempo ali pra refrigerar a cabeça do pistão. Então é interessante ali... 0,5 segundos é o ideal, tá? Ou seja, meio segundo é o tempo ideal aqui. 1.400 giro. Também o tempo ideal. Certo? Então pra isso que serve o cutoff. Então, galera. Então, galera. Tem muita coisinha assim. Que você aprende no curso. Cada função dessa. Você tem que saber pra que que serve. Você tem que saber o porquê de cada coisa. Pra você conseguir tá fazendo um acerto legal. O meu carro tá feito. O acerto aspirado. O aspirado tá filé. Tá certo. E eu não quero mexer mais. Com medo de estragar. Eu acho que ficou bom. Pra mim, se melhorar, estraga. Mas, quando eu for colocar o kit turbo. Esse mapa que eu fiz. Já não vai servir de nada. Vai ter que ser feito um novo mapa. Tá? Vai ter que ser feito um novo mapa. Pra parte turbo. Tá vendo? O mapa que eu fiz é esse aqui. Mapa padrão full-tech. A gente faz um mapa base. E vai trabalhando em cima dele. Tá? Se vocês quiserem. Eu ensino pra vocês no próximo vídeo. Como fazer um mapa base. Pra você tá ligando o carro. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. E forte abraço, rapaziada. Tchau.